O reboot não vai acontecer só no universo compartilhado do DC. Galera, segundo rumores HBO vai chegar ao fim e um novo streaming da empresa, que agora pertence à Discovery, vai surgir. Será que isso é verdade? Vamos entender isso agora. Se o nome do streaming ainda vai ser o mesmo, eu não sei, mas essas estratégias são para botar ordem na casa. O objetivo do David Zaslav, do CEO, é economizar cerca de 3 bilhões de dólares. Isso inclui mudanças nos outros países, o cancelamento dos filmes de grande orçamento para streaming, a reformulação do DC no cinema e um novo serviço de streaming. Pois é, um novo serviço. Então quando falam que vão destruir o HBO Max é basicamente porque eles vão juntar no mesmo streaming o HBO Max e o Discovery Plus. Então vai ficar algo parecido com o Disney Plus e o Star Plus. Por isso pode ser que os valores mudem e que toda a interface do serviço seja outra, tem outro nome inclusive. Mas isso não quer dizer que boa parte do conteúdo vai ser cancelado não, pelo contrário, vai aumentar e muito. Os caras não vão chegar porra, para cortar. Bom, pelo menos não serviço de streaming, né? Na boa galera, o que me preocupa muito com todas essas mudanças todas, cortes de gastos, não é a união dos dois streamings. O problema é que o David Zaslav quer priorizar os lançamentos no cinema. E ao mesmo tempo que isso parece algo muito bom, com a Warner criando uma divisão lá para os filmes da DC, uma liderança parecida com o do Kevin Feige para criar o universo compartilhado, por outro lado esse foco da verba no cinema pode prejudicar a qualidade das produções feitas pela HBO. A gente vai ter que esperar para ver. mas por enquanto não tem jeito, o filme da Batgirl foi cancelado, ok? Segundo o David Zaslav é porque ele não quer, ele acha que esse projeto inclusive é um revés, é um atraso para os planos da DC agora. Ele está achando que essa produção não vai ser boa para os planos da DC. Ele fez testes com essa produção, fez uma exibição teste e o retorno da exibição teste com a audiência, a audiência teste que ele estava colocando lá, estava horrível. Então para ele seria muito ruim colocar um filme, agora mais um filme, onde a galera da DC pudesse reclamar muito e é o que estava acontecendo. Então não é só uma questão financeira, quer ser uma questão financeira a longo prazo. Ele está planejando isso para frente. Ele quer agora reformular. Ele quer que a galera já comece a olhar para DC só com produções maravilhosas. Então ele já tem receio. Se nas emissões de teste o Batgirl estava ruim, o cara quer engavetar isso agora.